Aplausos Excelentíssimo senhor Iraíl, vice-prefeito do município de Prago, Frei Díos, ex-prefeito do nosso município vizinho de Itamaraju, vereador Tona, vereador Moreia, vereador Cessé, vereador Arthur, liderança do nosso município Cacau, é nosso secretário Carlos Casarça, Luiz Ramos, Bruna, da Educação, a secretária de Saúde Marcele, Bacurau, secretário de Agricultura, senhoras, senhores, jovens e crianças, que fazem parte desse momento histórico do nosso município de Prago. Um certo cidadão disse em seu discurso que saúde é obrigação do gestor. E essas palavras são do nosso querido e maior presidente que o país já teve, nosso grande presidente Lula. E eu tenho certeza, quando ele assinou o ato de liberação da nossa UPA, Deus estava presente naquele momento no coração de Lula. porque a lei diz que nenhum município do país que se chama Brasil poderá ter UPA se tem menos de 50 mil habitantes. E com a nossa insistência, com compromisso que ele sabia e sabe, que nós temos com os menos necessitados e também com os mais necessitados, que saúde é um direito de todos. Então, buscamos implantar no nosso município essa construção de uma unidade de pronto atendimento para que a gente tire do coração a mágoa de um hospital que o município perdeu e que hoje não é mais nosso. Aqui sim, fazemos uma construção com todo amor, com todo carinho. Tem até um ditado que diz que um dia um político cumprimentou um cidadão e perguntou sobre a mãe dele. Aí ele disse, minha mãe já morreu, tem muito tempo. E esse político esperto disse, morreu para você, mas para mim não. E aqui eu digo que Dona Benedita pode ter morrido para alguns, mas Dona Benedita continua viva no coração de cada um que ela fez UPA. De mais de 10 mil habitantes do município de Prado. E nós, com a nossa administração, vamos eternizar o nome de Dona Benedita dentro da história desse município, colocando numa unidade que ela sempre teve o prazer de fazer, como seu filho falou, gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém. A essa pessoa nós temos o nosso respeito. São pessoas que ajudaram na história do nosso município. Se Dona Benedita não existisse há muito tempo atrás, talvez nós não teríamos a população que temos hoje, que ela ainda jogou aqui nesse município, 10 mil habitantes. Quantos aqui presentes que não foi feito o parto por Dona Benedita? Com todo carinho, com todo respeito, com a mão de Deus, que a maioria deu certo. Todos, praticamente, estão vivos, passados por Dona Benedita. E quero dizer a vocês que essa UPA é o início de um compromisso que temos com a nossa população e que não termina em data marcada. Ela continua, porque eu tenho certeza que Deus sabe o coração daquele que busca o benefício da população, que busca ver a população crescer, que busca ver o seu povo cada vez melhor. Nunca busquei o meu crescimento, nunca me evidenciei em ação nenhuma. O importante do município é o povo que nós temos. Nós sabemos que a maioria dos municípios do nosso país até está cansada de tanto ver nomes de pessoas que não moram aqui e que faz aquela feijoada de nomes. Nós vamos mudar na história do município. Nós vamos valorizar o que é nosso. Iniciando com Dona Benedita, a semana que vem vamos estar implantando a pedra fundamental de uma creche modelo no município de Praga. Uma creche que vai atender mais de 200 alunos, trazendo para essas mães uma tranquilidade que seus filhos estão sendo bem cuidados. E dando a elas a oportunidade de trabalhar e deixar seus filhos cuidados por pessoas de respeito. É uma creche também, não só modelo no Praga, mas modelo em todo o nosso país. Então vocês podem refletir pelas ações que nós fazemos. Tudo o que estamos trazendo para o município é para o uso do nosso povo. Não é para o engrandecimento do prefeito de político nenhum. Porque essa unidade UPA todos vocês poderão usar. A nossa creche o povo do Prado poderá usar. E fora ela estamos construindo duas. Há quanto tempo não se constrói uma creche no Prado? Ou não tem nenhuma? Joga, já vai entregar três para o nosso município. O Prado nunca teve um ônibus comprado pela Prefeitura Municipal. Hoje nós temos três ônibus servindo a educação novinho, trazendo a segurança dos nossos alunos. E eles não ficam andando pelo asfalto, pelo centro da cidade, para aparecer o prefeito. Ele está cuidando do papel dele. Nos locais mais distantes e difíceis de conduzir esses alunos. Lá em Limeira, no Releiro e em Comoruxatiba. Então não trouxemos para aqui para fazer uma vitrine da nossa administração. O interessante é que a gente faça aquilo que atenda a nossa comunidade. O município de Prado não tinha ambulância. Tinha uma ambulância aqui locada. Hoje a ambulância já é patrimônio do município. Compramos vários carros. Ganhamos da Receita Federal um ônibus que está atendendo a nossa comunidade. O incrível que pareça está passando aí em frente agora. Então esse ônibus serve às nossas igrejas, sem nenhuma distinção de religião, cujo Deus é o Senhor, porque é esse caminho que temos que buscar para o nosso povo. Confiem na nossa administração. E nós só temos certeza, daquele que gosta do Prado, é que faça as ações em benefício da população. Eu jamais reunir com ninguém para fazer o engrandecimento da administração. Nós buscamos as pessoas para poder valorizá-las. E ainda melhor iremos fazer a semana que vem. Vamos reunir com todos os comerciantes da área de construção civil para que essas empresas que ganharam essas obras comprem aqui dentro do município. comprem o nosso comércio, para valorizar o nosso custo, para que a gente encaixe financeiramente aqueles que mais precisam. O recurso é nosso. Então o recurso tem que ser gasto aqui dentro do município, a não ser aquelas prioridades que nós ainda não temos. Então iremos fazer a pedra fundamental da nossa creche e depois a pedra fundamental de uma quadra coberta no colégio Luiz Eduardo, próximo àqueles que realmente precisam das nossas ações. E o nosso ex-secretário de Saúde, mesmo ainda fora, ele hoje está em Brasília, fechando os compromissos que o Ministério da Saúde teve com o nosso município, buscando lá uma academia da saúde, é uma academia ao ar livre, também fechada, para que todos possam usufruir dessa academia. A reforma dos nossos postos de saúde. Então isso é uma luta constante e ela não termina. Vamos buscar o que é melhor para nós. As críticas não chegam ao meu ouvido, porque aqueles que criticam e que não fazem, não merecem a confiança de ninguém. Nós confiamos em quem fazemos, nós confiamos em quem põe a mão na massa. Às vezes eles reclamam e querem se defender, botando defeito no que temos. O que nós temos é nosso. o dia, com a graça de Deus, deixarmos esse município como gestor, ficará a herança aí que é de vocês, todo o patrimônio do município. os carros, os carros, as ambulâncias, as ambulâncias, a patroa, o SAMU, o hospital, jamais levarei para o município vizinho. Ficará aqui, porque é do nosso povo. Não tem nada de joga, não tem nada da sua família. O que nós construímos é para nós, porque eu também sou um cidadão pra desse, porque eu escolhi para morar e servir a esse município. Ninguém tem culpa de onde ele nasceu. Nós não escolhemos onde vamos nascer, mas nós pudemos escolher o local para servir as pessoas. E graças a Deus, eu escolhi o Prado para fazer tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade. Agradeço a cada um de vocês. Confie na nossa administração. que é uma administração com compromisso pra você. E que com fé em Deus, com o trabalho que estamos fazendo, vamos contemplar a ansiedade, a necessidade e a vontade de todo o nosso povo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês.